Bom dia, eu gostaria de falar com os cidadãos aí do município de Itanhaém que até algumas horas atrás eu não sabia nem que existia, pode me chamar de ignorante se quiser mas eu pesquisei ali no Google Maps e descobri que fica aí no estado de São Paulo na Baixada Santista e segundo a Wikipédia é a segunda cidade mais antiga do Brasil Pois bem, eu acabei de chegar de uma loja ali no centro da cidade e fui comprar esse estojinho aqui que tem um material aqui que eu uso para trabalho, certo? Eu gostaria que ele fosse uniforme assim, sem nada, é assim que eu gosto das minhas coisas Aí tinha esse coisa do Ben 10, a cor me agradou, só não agradou o Ben 10 aqui mas eu vi lá que dava para cortar aqui a linha que segura o logotipo do Ben 10 e ele ficava uniforme E quando eu cheguei em casa que eu cortei, olha só o que tem aqui embaixo Prefeitura Municipal Itanhaém Aí tem ali mais ângulos riddits que eu não sei nem o que é isso, mas deve ser em latim Pois bem, não parecia ser nenhum gênio para deduzir que esse estojinho aqui deveria ter sido distribuído entre os alunos da rede municipal de ensino aí de Itanhaém Então você que mora aí em Itanhaém, que tem o seu filho aí na rede municipal de ensino, de educação Seu filho perdeu Está sendo vendido aqui na cidade de Sobral, Ceará por R$3,50 esse estojinho aqui que deveria ter sido distribuído aí entre os alunos Você que tem o seu filho aí, seu filho perdeu, viu? Perdeu Está aqui em Sobral E se você não acordar, se nós não acordarmos não dermos uma de louco e... o pessoal não vai parar não, viu? A fraude não para Até nisso É a Petrobras, aí vai descendo, ó Estojinho de... lá é não sei quantos bilhões aqui é R$3,50 Mas não para nunca, meu irmão Acorda, povo! Obrigado